Crede Car Veículos, sua loja multimarcas, referência no ABC com mais de 300 opções de carros esperando por você. Confira essas grandes ofertas. Fit 1.4 LX 2013, câmbio automático flex 4 portas 5 lugares, entradinha mais parcelas para facilitar a vida. Frontier SV 2.5 Attack 4x4 CD 2015 a diesel, câmbio automático 4 portas 5 lugares, entrada mais parcelas que cabem no orçamento. Onix 1.0 Joy 2018, câmbio manual flex 4 portas 5 lugares, troca com troco, planos com ou sem entrada, você escolhe. Renegate 1.8 AT 2018, câmbio automático flex 4 portas 5 lugares, troca com troco, plano com ou sem entrada ou parcela direto no limite do seu cartão de crédito. Cruze 1.4 LTZ Turbo 2017, câmbio automático flex 4 portas 5 lugares, só uma entradinha mais parcelas para facilitar a vida e o pagamento das suas compras. Crede Car Veículos em dois endereços, Avenida Dom Pedro I 275 e Rua Caia Pós 17 em Santo André. Crede Car Veículos, a loja mais top do ABC. Crede Car Veículos, a loja mais top do ABC.